Bom, jogo devidamente salvo, então já podemos dar uma explorada aqui nesse meio que laboratório, né? Centenas de recordes de jornais, todos relacionados com a ciência biomédica, a vida selvagem locais e estudos de campo. E aqui o que? Pilas de livros, é uma mistura de material de referência industrial e relatos científicos. Bom, agora é o momento pra ter calma e dar uma explorada mesmo, gente. Então vamos que vamos nessa... né, o que que é aqui? Um retroprojetor. Dá pra ligar? Tá, não dá pra entender nada. A imagem está bastante sem cor, mas parece um fotograma de uma espécie de anelídio, família das minhocas, vermes e sanguessugas. Ah é, parece mesmo esse bicho aqui, né? Parece ser um tipo menor daquele verme que vi antes, ou um mais jovem. Ele foi dessecado e tiraram seus órgãos internos. Não pode ser muito mais velho do que aquela parede que eu demolí. Isso daqui tá meio estranho de se pegar, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Nunca tem nada nesse... o que é que tá... Vamos confundir desenhos e números no quadro. Todos estão relacionados com uma grande espécie de anelídio, que era a família... Tá, de novo, já percebi que era a família aqui, dá pra ver? Microscópio dos anos 60, bastante útil para pesquisa e investigações, mas a tecnologia já avançou muito depois disso. Bom, tem as gavetinhas aqui, tem o recorde de jornal. Velha publicação, por que que não abriu pra eu ler? Ué? Ué, mas eu peguei, por que que não abriu o jornal? Que estranho, né? Não dá nem pra eu ler, será que dá pra ver outro desenho? Não, só tem esse. Eu vou deixar ligado pra, né, uma fonte de luz a massa... A massa? A massa, hein? Pode estar fechada, parece que tem alguma coisa agarrada na fechadura. Acredito que a chave ainda esteja na fechadura. Ah, já sei o que eu faço, calma aí. Jornal não é pra ler, velho, é pra botar aqui. Agora, como que eu vou... Ah, tá, a chave tá aqui. Como que eu vou tirar essa chave daqui? Ah. Temos um gênio entre nós, né? Tem um buraco... Tá, agora eu puxo o jornal ou não eu pego? Ah, agora sim, velho. Porra! Para, vozes, por favor. Por favor, não fiz nada pra vocês. Ô, caralho. É barato essa porra! Quanta morte e doença tem aqui embaixo? Suponho que os vermes eram inevitáveis. Ah, tá. Vamos ver o que tem. Tem alguma coisa sendo arrastada daqui. Sangue. Sangue. Só conheço uma criatura na terra de sangue verde. Grande o suficiente para perder todo esse sangue. O lagarto. Mas não vejo lagartos por aqui. É. Aqui não tem nada. Aqui tem alguma coisa, será? Não sei nem porque eu tô abrindo já que é de vidro, né? Sei que esses efeitos sonoros não estão bacanas. Tá, mais bicho daqui. Deixa eu ver o que tem. Ah, tem uma nota aqui. Ótimo. E aqui... Eu quebrei a minhoquinha, velho. Todos esses armários estão danificados. Algo muito violento passou por aqui. Vamos ver. Professor. Esses são os jornais biomédicos do Dr. J. Petters. Petters. Doutor licenciado em ciências, completado entre 30 de março de 1969 e 1 de janeiro de 1972. Na estação de pesquisa noroeste, na mina de ferro noroeste, com a permissão da Delta Mining Corp, cópias de trás selecionados, deixados à disposição do contramestre da mina. Assunto do estudo. Riacofila. Nome comum. Verme de rochas cinzentas. Objetivo. Investigar a presença anormal de larvas nas rochas da Groenlândia. Método. Pegar amostras, se for possível identificar corretamente. Série de testes padrão, observação e dissecação. Notas pessoais. Depois da chegada da instalação mineira, fiquem imediatamente espantados pelo enorme número de faunas que vivem aqui embaixo, apesar das condições. Geralmente, quando o homem alcança uma fauna cujo habitat natural supera certa profundidade, os animais normalmente migram para outro lugar. O incrível é que, neste caso, parece ser ao contrário. É curioso como certas áreas da mina parecem não ter vida alguma e outras mais profundas estão transbordando de vida. Se a situação me permitir, eu gostaria de ter a oportunidade de dedicar mais tempo no estudo desses organismos. Porém, o propósito pelo qual estou aqui deverá continuar sendo a Riacofila. Me. Ah, finalmente algo para descrever. Mas, olha para mim, utilizando essas páginas para rabiscar o que passa na minha cabeça. Ha! Da mesma forma que isso é uma espécie de estudo de investigação, é papel. Enfim, posso escrever o que está passando aqui embaixo durante. Suponho que já se passaram um ano. Agora devemos estar no final de 2001. Fico me perguntando quando foi o Natal. Estou muito cansado para escrever agora. Descansarei um pouco primeiro. Aqui. Santo Cristo! Professor, a amostra recolhidas. O processo de recolhimento foi muito mais fácil do que eu esperava. A preparação do ambiente artificial para o verme de rocha foi realizada sem problemas. E os espécimes são tão abundantes que era mais difícil mantê-los fora do que mantê-los dentro. Todos têm um tamanho saudável. Talvez até maior que registrado e eu só posso atribuir isso à ausência de predadores naturais aqui embaixo. Os espécimes são os seguintes. Três adultos em habitat natural e duas larvas infantis mortas. ME, não sei o que é isso. Se você não quiser saber isso, pula o vídeo um pouquinho, tá? Para o fim, porque eu vou ler. Eu estive aqui embaixo durante dois dias com a intenção de escrever regularmente. Mas estava ocupado demais protegendo a área. Eu usei os materiais do velho sistema da mina para prenderme aqui dentro. Parece um lugar tão seguro quanto outro qualquer. Então essas coisas devem ficar longe pelo menos por um tempo. Porém, parece que eu tive muita sorte em acabar aqui. Toda essa velha investigação é como algo que esteve me perseguindo desde que escapei do refúgio há quatro dias. Não me interprete mal. Depois do que eles me fizeram, eu estou pronto para tudo. E depois de quase um ano lutando pela sobrevivência, não tínhamos nenhuma chance lá dentro. Não sei quantos ficaram lá dentro. Mas está bom desse jeito. Pode ser que essas notas tenham alguma forma de combater essas coisas. Os ermes das rochas que me seguiram até aqui. Não sei como sabiam para onde eu iria. Nem como conseguiram me seguir na escuridão. Mas talvez agora eu vá saber. Eu achei alguns recordes de jornais velhos. Suponho que se refiram a esta mina. Não sabia que era tão antiga e grande. Agora vejo por que construíram a instalação aqui primeiro. Há um monte de história enterrada. Mas estou preocupado. Depositamos todas as nossas esperanças de resgate em um dos cientistas que escaparam no começo de tudo. Saiu logo quando o caos começou. Então acreditamos que poderia ter conseguido fugir e poderia trazer ajuda. Mas talvez nossos destinos sejam os mesmos. Devo registrar tudo o que aconteceu. Dar ao mundo as respostas precisam para que não fiquem presos aqui. Mas primeiro devo me preocupar comigo mesmo. Encontrar uma forma de sair daqui e descobrir como matar essas coisas gosmentas. É observações. As criaturas são sem dúvida muito maiores do que havia registrado anteriormente. As jovens parecem continuar crescendo. Muito além dos seus limites naturais. Embora as adultas já tenham morrido. Eu estudarei com atenção a expectativa de vida dessa subespécie em particular. Os vermes parecem possuir três sentidos. Como eu já havia constatado nas investigações anteriores. Paladar, olfato e um tato extremamente sensível. O que as permite detectar vibrações nas rochas. Da mesma forma que o olho humano sente os raios de luz e os processos em imagens. Se o alimento natural são insetos menores que eles. E que Deus ajude esses insetos. Porque os vermes são assassinos eficazes e brutais. Tá acabando. Esse tá errado. Eles não tem sentido de olfato. Hoje eu tentei extraí-los com uma bebida que encontrei no chão e não adiantou de nada. Porém parece que eles detectam um movimento mediante vibrações. O que explicaria porque conseguem ver no escuro. Que merda. Quase não há forma de escapar deles aqui embaixo. Agora estou em seu território. A expectativa de vida é de três dias. Eu ainda posso ouvi-los atrás da parede. Por precaução me tranquei em uma área de estudos menor. Conectada com a habitação principal do laboratório. Se eles atravessarem essa parede eu duvido que essa porta os detenha. Mas é melhor do que nada eu acho. Conclusões. Essa subesfécie de riacofila. É altamente adaptável ao seu ambiente. Se liberada na superfície parece provável que destruiria rapidamente a população existente de vermes de rocha. E logo depois a população cresceria. Até um ponto que superaria amplamente seus próprios suprimentos de comida. Dado o seu atual aumento de tamanho e expectativa de vida. Viver condições desconhecidas. Eu sustento a hipótese de que se os deixassem em tais condições durante um período de tempo razoável. Talvez três ou quatro mil anos. Poderiam crescer mais de dez centímetros. Chegando a medir quase trinta de comprimento. Contudo se as condições mudarem ou aumentarem. A evolução física poderia ser inclusive mais rápida. Hoje é o quinto dia. E eu juro que eles começaram a cercar meu local. Não posso saber se eles cruzaram ou não a parede que construí. Mas estou certo que eles entraram na área em volta desse local. O futuro parece muito obscuro. Eu tentei registrar aqui os acontecimentos do ano passado. Com a esperança de que talvez o que aconteceu aqui pudesse ajudar alguém a saber o que se passa por aqui. Agora me dou conta de que eu poderia escrever o que quisesse. Porque ninguém vai chegar aqui embaixo e lê-lo. Estava enganado. Então por que estou escrevendo isso agora? Boa pergunta. Não sei por que. Tudo que sei é que prefiro me matar do que morrer nas bocas desses monstros horríveis. Essa é uma promessa. Esses bichos podem ter o meu corpo. Mas não terão a minha vida. Caralho, depois de uma leitura digna da professora de português que eu tive na quarta série. Vamos que vamos, né? Aqui tem o que? É um habitat artificial. Essas coisas parecem estar mortas há muito tempo. Não sei como devem estar. Bom, aqui foi por onde ele foi invadido, né? Aqui eu já olhei tudo. Não tem nada. Tem uma coisa aqui? O que é isso aqui? Ah, não. É a minhoquinha, né? Então eu vou parar... Dá para eu passar aqui? Vou utilizar... Eu pensei que fosse para eu vir para cá, mas não sei. Ah, o que é isso aqui? Um interruptor elétrico. Então acende. Caralho! Arrabisco por todas as partes. Deve estar com tinta ultravioleta. Definitivamente quem fez isso está transtornado. Mas quem pode ser? Está solitário, sangue profundo, a cabeça está, não sei o quê. Eles deixaram o sangue, é o único... Ixi, Maria. Sozinho, escuridão, sementes. É... Devorar. Corpo. Água, acho. Water. Não há tempo. É, tem muitas coisas escritas aqui. Não dá para ler tudo. Bom, dá para eu passar agora? Ou será que tem outra luz aqui? Caralho, juro que eu vi... Caralho, filha da puta. Enquanto você hunt for essas delícitas, melt em seus morcinhos morcinhos, há lugares que você não deveria ir, por medo da morte. O reaper vive aqui, só como você e eu. E, só como você e eu, ele deve ingestir a carne vivante de aqueles menos fortunados que ele. Há um pequeno lugar que eu não quero que você visitar, mesmo nas suas férias. porque é um lugar escuro e um lugar que eu já vi. Quando a escuridão se desfazou minha pequena, minha mente desfazida. Algumas coisas ruins flamam do meu mente e, através da minha penha, a brilhante blu-incidade parece que se tornou de sangue para minha graça. E, por favor, se você se tornou fechado, o rei é o seu melhor sautado com um pouco de óleo de ferro. Tá, por que você falou será que eu vou ter que voltar? Qual que é o meu objetivo? Eu encontrei uma porta que leva até o setor mas para abri-la eu preciso de um código. Ah, será que tem código aqui? Porque eu não estou vendo o código. Tem um 9 aqui, parece, mas... tem algum código aqui, será? Caramba, eu não estou vendo código nenhum, velho. Puta que pariu! Eu não vi o... Puta que pariu! Nossa, gente, mais esse túnel, já sei o que significa. É melhor não ficar... Eu não tinha visto, eu entrei aqui de novo, né, para checar e tinha essa porra desse túnel, velho. Nossa, brisei, velho. Caralho, onde eu estou indo? Não sei, mano, eu sei que já estou saindo, caiu tudo. Por quê? Porque esse lugar está tentando me matar. Ah, tenho que me controlar. Ai, meu Deus, ovo de aranha. Aqui tem mais ovo? Ai, tem. É, então fiz progresso. Sabia que eu tinha deixado de ir em algum lugar, velho. Eu preciso de algum... Ai, caralho, é sério que eu vou morrer? Ah, meu Deus, é sério isso? Ah, não, é sério isso? Ah, não, eu não acredito. E agora, para onde que eu saio? Puta, que pariu, para cá que não é, né? Ai, Alan, corre. Ai, meu Deus. Para onde que eu saio? É para cá? Puta que pariu, definitivamente não é para cá. Velho, eu estou preso nos túneis aqui, velho. Puta que pariu. Ai, sai, 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 sai. Ótimo, tem coisa para eu botar aqui na frente? Ai, tem isso aqui. Não dá. Como eu tranco? Caralho, não que isso daí vai segurar as aranhas, mas eu fiz progresso. não dá para arrastar as pedras? Ai, tá, acho que elas não vão sair daí. Caralho, tá, bom, bom, finalmente então, puta que pariu, vários armários. Estou ouvindo passos. Então agora os esquemas, a carne de cachorro, não preciso. Então agora os esquemas é dominar tudo que tem nesses armários aqui. Opa! O que que eu peguei? Uma nota em branco. Já sei o que tem que fazer essa nota, velho. A nota tá em branco porque tem coisa escondida aí, né? Que que é isso aqui? Tem coisa escondida, eu vou precisar do quê? Da minha querida luz ultravioleta. Agora sim, velho. Tá aí o que precisava, mano. Caralho, brisei muito não ter entrado. Eu não vi o buraco na parede, velho. Eu entrei quantas vezes nesse shaft 13? 20 vezes e não vi o buraco na parede. Quantas cartas? Vamos lá. 24 de fevereiro de 1972. Escreva esta nota consciente de que pode ser minha última vontade e testamento. Eu e outros três mineiros estamos presos debaixo da galeria principal durante o que acreditamos ser por três dias, mas sem luz solar e aumento da desidratação é impossível precisar disso. A única coisa que nos mantém vivos é a esperança de que há uma equipe de resgate a caminho. A princípio estávamos muito animados, mas agora parece que isso já faz anos. Hinton foi o primeiro a desmoronar em algum momento da primeira noite. Estávamos ali, preocupados, tentando dormir apesar de seus choramingos e resmungos. Fazendo parecer como se seus problemas não fossem os menos dos nossos e que era bonito demais render tão rapidamente. O fato é que ele estava vendo a situação de forma muito realista. Nossas possibilidades de sobreviver diminuíam a cada hora. Dali em diante ele não disse muito, mas o desespero que tomou conta dele parece ter se estendido entre nós como um câncer. Nós somos idiotas o suficiente para ignorar o contramestre da mina e ele acabou pagando com sua vida. Quando ele começou a pôr fechaduras de segurança por código em todas as portas, nós pensamos que estava louco e dissemos a ele, estamos sós aqui embaixo, então para que precisamos de código para ir onde nós podemos ir? Ele nos deu todas as folhas com código e não sei jurar que as guardaríamos muito bem. Às vezes não saíram do meu escritório mais de uma vez, então está lá, impossível estar mais seguras. Perguntamos a ele do que estava nos protegendo, mas ele nunca nos respondeu isso. Era como um chute no saco, isso que era. Eu tive que voltar ao escritório daquele biólogo louco na sala mineira esta manhã, só para comprovar o código para a sessão B. Mas estava claro que ele sabia algo sobre essas minas que nós desconhecíamos. Alguns dos meninos começaram a agir de modo estranho, não ficaram loucos, só fazendo coisas fora do habitual. Isso não evitou a internação de algum deles na Europa para receber ajuda psiquiátrica. Não os conhecia, até o incidente três dias atrás. Estávamos no depósito químico quando um dos meninos que parecia ser o mais normal começou a gritar. Não era um grito normal, não sou bom com as palavras, então não sei como descrever os ruídos que ele fazia, mas com certeza não eram normais. De qualquer forma, ele conseguiu ferir alguns rapazes e danificar alguns equipamentos antes que pudessem controlá-lo. Nada sério, quando o soltamos parecia estar bem, perdido mas bem. Não sabia onde estava, tinha um olhar perdido. Seu olhar me lembrava daquele olhar pelo resto da vida, embora não acredite que ainda eu vou viver muito. Suas pupilas não estavam dilatadas, elas pareciam ocupar mais espaço do que o normal, negras e horríveis. Foi então que ele se soltou, pegou um dos pacotes explosivos de alta potência. Nós sabíamos o que ele pretendia, vimos em seus olhos. Os que puderam correram até ele, mas o rapaz já estava abordando o contramestre e não tiveram nenhuma chance. Cinco de nós conseguimos alcançar a saída, só quatro de nós sobreviveram à explosão. O cabo do elevador se soltou e o elevador caiu em cima de nós e agora ninguém sabe quantas armadilhas ainda restam aqui embaixo. A última coisa que vi foram aqueles olhos. Parecia estar olhando pra mim, só pra mim. Miles Staten. Bom, ah tá, essa pedra que eu não consegui atirar, né, que agora eu vou conseguir, velho. Que porra é essa, velho? Caralho, olha o tamanho da pedra que eu arrasto, que fácil. Opa. Opa. Alguém, meus amigos estão morrendo em algum lugar aqui agora. Um amigo que morre é um amigo que morre. Um amigo que morre, foi um amigo que morre. O espécie de desespero. Bom, para com essa música do capeta, velho. Porra, olha, eu não vi isso. Incrível. Bom, gente, agora eu vou cortar o vídeo até eu chegar lá, pra ficar mais dinâmico. Então, vamos que vamos.